Bom dia, tudo bem? Hoje vim aqui para dar uma dica de economia. Economia de dinheiro, economia de matéria-prima. Porque a economia não se refere só a poupar o nosso bolso, mas também poupar a mãe natureza. A gente lida diretamente com materiais extraídos da natureza e me preocupo bastante da gente não desperdiçar, não jogar fora algo que vai poluir. Porque é uma dupla agressão. Agressão de extrair, extrair o óxido, extrair a argila, extrair toda a matéria-prima que a gente usa. Aí desperdiça, não usa e joga fora. Poluindo. Então, para a gente pensar bastante sobre isso. Meus alunos, principalmente a Rosana, ela dá muita risada da minha cara. Ela assim, tira o barato comigo. Porque eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não joga argila fora. Recupera tudo. Recupera a babinha do pote do torno, recupera essas lasquinhas que caem no pozinho, vai juntando, recicla. Porque ela fala, já sei, a natureza demora 600 anos para fazer um centímetro de argila. Mas ela brinca comigo. E aí, e todo mundo sabe que, assim, isso realmente é uma coisa muito séria, né? Então, é nesse sentido de economia que eu vim aqui dar essa dica. Especificamente hoje, em relação aos esmaltes. Bom, esmalte é aquela coisa, né? A gente compra, usa uma época, depois desencana do esmalte. Ou a gente compra, acha que vai ficar super legal e o esmalte não dá certo na nossa peça, na nossa queima. Ou quem faz o esmalte fica com aquele monte de amostrinha, assim, porque... faz... Desculpa. Faz o teste. Aí fica aquele monte de potinho de teste, assim. Vou mostrar para vocês os meus potinhos. Desses potinhos, eu guardei, eu usei dois, vamos dizer assim, se faz um monte, aí fica um monte de sobra, assim, dos que não dão certo, que não são muito legais. A gente faz aquela seleção e sobra aquele monte de potinho cheio de matéria-prima inútil. Então, não jogue fora. Em paralelo, eu dei uma limpada no meu ateliê, no meu estúdio aqui, e percebi que tinha um monte de restinho de esmalte que não é suficiente para fazer uma peça inteira. Então, eu fico pensando, ah, um dia eu vou usar, vou fazer uma bijuteria, vou fazer um detalhe, fica aquele monte de potinho. Muito bem. O que que eu fiz? Juntei todos os esmaltes, todos esses restinhos, organizei por categorias. Então, aqueles com tom avermelhado, tom alaranjado, tom esverdeado, e tem um potinho do Nevermore, que é o resto mesmo. Aquilo que é uma mistureba. Então, eu tenho resto um, resto dois, resto três, resto quatro, acho que já estou no dez. Aí, eu vou juntando em pote de sorvete. Depois que estava tudo organizado, que eu dei aquela boa faxinada no ateliê, assim, o que que eu fiz? E, obviamente, tinha amostras que estavam super legais e amostras que estavam péssimas, quer dizer, aquele esmalte não dá para usar. Aí, o que que você faz com aquele pote que não dá para usar? Joga fora? Não, pelo amor de Deus. Aí, eu chamei a Flávia Vanderlinde. Por coincidência, ela estava vindo aqui em Pedreira, que ela dá assessoria para as empresas lá. Então, ela pôde passar uma tarde aqui comigo e deu a consultoria. Mas, ela também faz isso pelo, pelo videoconferência online. Então, ela analisou as amostras. E aí, ela dá a correção no pote já pronto, já misturado. Olha, esse pote ferveu, então, você vai acrescentar tal matéria-prima. Faz, ela dá o cálculo sobre 100 ml, 100 gramas líquido, na verdade, que a gente pesa. Daí, eu pego 100 gramas, faço a correção nas 100 gramas. Mas, queimei de novo, aí nós marcamos uma videoconferência, ela analisou os resultados. E, desse monte de resto que eu tinha, eu tirei vários esmaltes lindos. Vários esmaltes que eu nunca mais vou repetir, eu tenho consciência disso. Mas, são esmaltes que eu vou usar. Eu estou economizando dinheiro porque, assim, deu muito esmalte mesmo. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de pote que eu consegui salvar de esmalte. E eu não joguei nada fora. Que, assim, esse esmalte, quando vai para o ralo, não é bom. Se eu jogo no quintal, não é bom. Quer dizer, ele deixou de ser lixo e vai ser totalmente aproveitável. Então, olha a quantidade de esmalte que deu para aproveitar. Esse não, né? Porque esse aqui é uma frita já. Então, eu consegui o preto, laranja. R é resto. Resto. Olha esse azul que maravilhoso. O bordô também está lindo. Feito de resto. Lá no fundo tem mais. R8, R2. Verde, bege. Outro tipo de verde. Azul. Olha esse azul, gente. Está lindo. R4. Olha essa cor que maravilhosa. Olha isso. Está lindo, né? Esse esmalte. Olha lá. Consegui um seladon. Um bronze. Óbvio que nem tudo são flores. Deu trabalho. Estou aqui com os potes, ó. Que eu vou corrigir mais esmalte. Está aqui, ó. Por quê? Depois que eu fiz a primeira queima, fiz os testes. A Flávia deu orientação. Eu ajustei o que tinha que ajustar, porque não ficou 100% bom. Acho que deu uns 40% que eu aproveitei. E os outros 60% eu tive que corrigir. Corrigi. Queimei de novo. Desses, eu aproveitei mais uns 50%, 70%. Ainda sobraram alguns que estão em processo de correção. Então, esse processo de correção, ele envolve, assim, algumas características. Primeiro, pode ser que o esmalte esteja apresentando defeito mesmo. Como esse, olha. Está vendo? Ele está com pinhole. Aqui ele está retraindo. Aqui ele ferveu. Aqui ele está... Não sei se... Acho que dá para vocês verem. Ele não está uniforme. Esse aqui ferveu também. E esse aqui, olha. Acho que dá para ver. Ele não está com uma cobertura uniforme, olha. Ele está dando uma rugosidade. E tem esmaltes que estão com uma textura boa, mas com uma cor horrorosa. Isso aqui parece aqueles plasticor de cola de criança. Esse aqui está muito feio. Não está cor nenhuma. E esse aqui está muito chapadão. Então, os potes desses esmaltes estão lá fora. Na consultoria online, que foi a última que a gente fez, a Flávia me deu as correções. São sugestões, né? Então, às vezes ela dá, assim, duas, três sugestões para cada pote. Daí eu tenho que separar 100 gramas nos potinhos pequenininhos. Coloco a matéria-prima, misturo, faço novas plaquinhas, queimo de novo e vou fazendo esses ajustes até eu conseguir acertar e poder usar esses esmaltes. Quer dizer, eu não vou jogar fora. Esmalte não estraga. Ele endurece, ele empelota. Daí você bate, você mistura com o veículo de novo. Mas ele não vai estragar. Ele é um mineral. Então, não precisa jogar fora. Você não está com vontade de fazer isso agora, não está com paciência, não está com tempo. Beleza. Deixa guardado lá no cantinho do seu ateliê. E deixa na sua lista de coisas a fazer. Uma hora vai dar certo. Só não joga fora, né? Porque é dinheiro, material. E isso pode ser reaproveitado. Então, assim, eu estou falando da Flávia porque é ela que faz, que me dá esse tipo de assessoria. Mas tem um monte de outras pessoas que podem fazer. Tem pessoas muito competentes na cerâmica, especificamente na área de esmalte. Tem o Nelson Lisha que também me ajuda. Ele faz mais, ele me ajuda mais na parte, assim, de pensar o esmalte. Daí eu vou fazendo sozinha, a gente conversa e tal. Mas ele também dá assessoria disso. O Rubem, o Alexander, o Tito Tortori no Rio. Não vou mencionar outras pessoas porque são esses que eu mais conheço, que trabalham bastante com essa questão de esmalte. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas competentes no Brasil inteiro que fazem isso. Então, hashtag fica a dica, economize. Tanto o seu dinheiro quanto os recursos da Mãe Natureza. Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai descobrir um monte de coisa boa escondida aí no seu ateliê. Boa semana. Tchau. Tchau.